E aí, aquecendo os motores, o estudo 15 do Apocalipse, nós vamos falar das duas testemunhas. E aí há algumas controvérsias, mas na verdade são poucas, porque é tudo tão claro na Bíblia que a gente sabe quem são elas, tá? Então, as duas testemunhas estão descritas lá no capítulo 11 do Apocalipse, no meio da sexta trombeta, tá? Então, o vídeo anterior, nós falamos sobre as sete trombetas, aí eu falei até da sétima, porque a gente estava falando de trombetas. Porém, as duas testemunhas, elas aparecem no capítulo 11, no meio da sexta trombeta, tá? Então, se você está pegando o vídeo agora, olha o vídeo anterior, o vídeo 14, que fala das sete trombetas, aí você vai saber em que hora que elas aparecem na Bíblia, tá bom? Então, vamos lá. Vocês sabem que o meu jeito de estudar, eu procuro muito ler, eu não sou dona da verdade, pode ser que eu vá estudar e descubra que tem coisa que eu não vi no primeiro estudo, que eu não ouvi nada, então eu não tenho vergonha de dizer, gente, não era bem isso. Aí eu faço um adendo, faço um outro vídeo, porque a gente está sempre estudando, é a palavra de Deus, se renova a cada manhã. Então, vamos lá. Quem são as duas testemunhas, tá? Então, nós vamos ver que, o que que acontece? O que que acontece? São duas pessoas que vão aparecer com roupa de saco, vestida com roupa de saco, que na Bíblia quer dizer, quando você está abnegação, você está contrito. Então, você veja bem, quando o Davi, o filho dele morreu, o filho com Batseba morreu, o que que ele fez? Botou roupa de saco. Você vê vários exemplos na Bíblia, põe cinza, joga cinza na cabeça, o povo judeu tinha uns hábitos assim, meio estranhos, que para o nosso mundo ocidental é muito estranho, mas era um ato de contrição. Então, o que acontece? Quem são as testemunhas? Vamos pegar a Bíblia, vocês sabem que a Bíblia, o grande barato deste livrão aqui, é que ela é coerente de capa a capa, e você vai encontrar no Apocalipse, você vai encontrar a concretização de todas as coisas que aconteceram antes, que estão descritas antes nos livros. Então, vamos lá. Lá no livro de Malaquias, o profeta Malaquias, lá no capítulo 4, versículo 5, ele diz o seguinte, Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias viveu depois de Elias, tanto que sabia, porque Elias, só vamos lembrar quem foi Elias, Elias foi aquele que foi arrebatado, e ele deixou Eliseu, ele fez um monte de milagres e um monte de sinais, então, e aí Malaquias já conhecia a história de Elias, e ele fala, Deus manda essa profecia para Malaquias, dizendo que antes que venha o terrível dia do Senhor. Todas as vezes que a Bíblia fala do dia do Senhor, é o dia que ele vai voltar. Então, as pessoas confundem se o dia do Senhor é o arrebatamento ou não. Então, lá nos primeiros vídeos eu já explico isso. O que que acontece? Jesus, quando Jesus conta para os discípulos o que ia acontecer, ele está falando para da segunda vinda, ele está falando para judeus, não tinha igreja ainda, a igreja apareceu depois que Jesus morreu. Então, o que acontece? Jesus está falando do dia do Senhor, o juízo, que aqui no Apocalipse não aconteceu ainda, tá? Porque a igreja é um parênteses na história da humanidade. Por quê? Vamos dizer que a igreja é a menina dos olhos de Deus, que é aquele que viu, não viu Jesus e creu, tá? E o judeu viu Jesus e matou. Então, o que acontece? Deus fez uma pausa, um parênteses, que é a época da igreja, que é a época da graça, aqueles que não viram Jesus e divulgaram o evangelho. Você vê lá a história das igrejas, né? As sete igrejas no começo do livro do Apocalipse, começa a descrever todo o processo, todos os períodos da igreja e nós vemos o que vai acontecer com ela. Só que a igreja foi arrebatada no capítulo 4. Então, no capítulo 5 pra frente, não tem mais a igreja. Então, quando se fala do dia do Senhor, o dia do Senhor é mencionado, é o que vai acontecer ainda aqui. Nós ainda não chegamos lá. Ah, mas a igreja foi arrebatada. Onde que fala? Paulo fala. Porque Paulo fala para a igreja, entendeu? Então, todas as... Aliás, tem um vídeo explicando tudo isso, tá? Pra você não confundir. Paulo fala do arrebatamento, que nós vamos ver Jesus nas nuvens e nós vamos subir ao som da trombeta, beleza. Isso aí é o que Paulo fala pra igreja. E aí, Jesus tá falando quando ele vai voltar e pisar aqui na terra novamente, que aí nós não chegamos aqui ainda, grave. Vai assistindo os vídeos que nós vamos chegar nessa parte. E é o terrível dia do Senhor, onde vai vir o juízo sobre a terra. Então, o que que acontece? Aí, Malaquias fala, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ok? Aí, nós vamos em 2ª reis, 2ª 11, que é o que aconteceu com Elias, tá lá. Indo eles, é Elias, eles eu, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no rodemoinho. Gente, o povo fala que Elias subiu no carro. Não, tem até uns desenhinhos, que é uma carruagem de fogo e Elias subiu. Não, os carros que colocaram entre Elias e Eliseu, e Elias subiu no rodemoinho. Elias não morreu, ele não morreu. O corpo dele tá preservado. Ah, ó, não sei, gente, eu não sou obrigada a saber tudo. Tem um monte de coisa que a gente não sabe, que a Bíblia não explica. Mas o corpo dele não foi deteriorado, o corpo dele é preservado porque ele não morreu. Então, por quê? Porque Deus tinha um projeto. Eu vou voltar com Elias de novo. Então, o corpo de Elias foi levado, ok? Aí me perguntam, ah, mas ele não é de João Batista? O espírito de profecia, o mesmo de Elias, estava sobre João Batista. Mas um dia foram perguntar lá pra João Batista. Então, perguntaram, lá em João 1, 21. Então, ele perguntar pra João Batista, quem és, pois? Tu és Elias? E ele disse, não sou. E perguntaram, és tu profeta? E ele respondeu, não. O próprio João Batista falou que ele não era Elias. Então, João Batista morreu decapitado. Isso é uma outra história, pra um outro estudo. E ele morreu. Aí nós vamos ver quem, então, a primeira testemunha, nós sabemos que é Elias. Porque Deus prometeu que Elias ia voltar antes do grande dia do Senhor. E nós vamos ver Elias aparecendo num outro momento aqui, tá bom? A outra testemunha. A outra testemunha, quem também não morreu, foi Enoque. Mas Enoque, simplesmente, eu acho que o Enoque é um exemplo do arrebatamento da igreja. Porque a palavra de Deus diz que Enoque estava caminhando e depois já não estava. Então, simplesmente sumiu. Então, eu acho que isso é uma alusão a como vai ser o arrebatamento da igreja. Não vai ser nada cinematográfico, tanto que as pessoas vão ficar tudo meio perdidas sem saber o que aconteceu. Porque ele vai ser, a Enoque vai ser, a igreja vai ser arrebatada da mesma maneira que Enoque. Então, a Bíblia diz, então Enoque estava andando e depois já não estava. Então, pum, pum, sumiu. Aí, se é com roupa ou com roupa, a gente não sei. Eu já vi uns filmes que as roupas ficam, eu já vi uns filmes que a roupa vai. Isso aí é tudo alegoria. Isso realmente não é relevante, tá? Eu sei que Enoque foi arrebatado da mesma forma que a igreja vai ser arrebatada. Aí, o que acontece com Moisés? Ah, mas não é Moisés, porque Moisés morreu. Então, vamos lá. Por que eu acho que é Moisés? Moisés morreu, certo? E o corpo dele não se deteriorou. Tanto que nós vemos lá na carta de Judas, no livro de Judas, que era irmão de Jesus. Judas fala o seguinte. É onde vai falar do corpo de Moisés de novo. Judas 1, 9. Só tem um capítulo, tá? Contudo, o arcanjo Miguel, sabe aquele guerreiro que a gente estava falando lá no vídeo anterior? No vídeo lá das sete trombetas? Então, é o mesmo. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Uai! Isso quer dizer o quê? Moisés morreu e o diabo foi lá e queria o corpo. Eu acho que ele queria o corpo, porque o diabo sempre quer atrapalhar os planos de Deus, tá? Ele queria o corpo pra fazer o povo ser idólatra. Pode ser, né? Você pensou? Moisés, o povo do judô idolatra. Moisés até hoje não tendo o corpo. Imagine se tivesse. Ia ter um altar mumificado, sei lá o quê. E Deus abomina a idolatria, tá? Então, é isso. Porém, porém, o corpo também foi preservado. Deus tomou, porque na mão do Senhor nada se estraga. Uau! Que delícia! Nada se estraga. E aqui diz que o anjo veio tomar o corpo de Moisés. Então, o corpo de Moisés foi preservado. Como? Não sei, gente. Isso aí também não me pertence a esse tipo de esclarecimento, tá? Mas aí, vamos lá. Em Êxodo. Em Êxodo. Lá na história de Moisés, um dia, Moisés estava lá, né? Entre Deus e o povo e tal. E Moisés pega e fala pra Deus assim. Diz então, rogo-te que me mostres a tua glória. O que Moisés pedia pra Deus? Eu quero ver tua glória. Eu quero ver tua glória. Aí respondeu Deus para ele. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia. E acrescentou, não poderás me ver a face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viverá. Só que o que Moisés pediu, eu quero ver sua glória. Quero ver sua glória. E aí tá toda aquela história. Moisés morreu, não pode entrar na terra. Quando que nós vamos ver Moisés de novo? Nós vamos ver lá em Mateus 17, 2 a 4, na transfiguração. Jesus foi pro monte e ele foi transfigurado. E tinham duas pessoas lá com ele. Adivinha quem é? Adivinha quem é os dois? Elias e Moisés. Então, Deus é tão maravilhoso que se você acha que a sua resposta não tá sendo atendida agora, relaxa, relaxa, porque vai acontecer. Moisés pediu, eu quero ver sua glória. E ele imaginava, veio assim, acho que ia a sala do trono, os anjinhos cantando, e Deus superou as expectativas de Moisés. Deus mandou Moisés ver, descer e ver a, vamos dizer, o ápice da glória do Senhor, Deus que é Jesus Cristo, no monte da transfiguração. Gente, imagina o coração de Moisés. Moisés vendo Jesus, que é o ápice da glória. Então, ele pediu pra ver a glória, pensando que era uma coisa, e Deus superou as expectativas de Moisés. Porque lá no morro da transfiguração, apareceu quem? Moisés e Elias. Os dois que os corpos não se deterioraram. Ah, então agora já começa a fazer sentido, né? Quem são as duas testemunhas? Então, vamos lá. Deus responde a oração de Moisés, mostrando a plenitude da sua glória. As duas testemunhas aparecem vestidas de saco, que significa abnegação. Profetizam por 1260 dias, que é três anos e meio. Sabe o que é isso? A tribulação vão ser sete anos. Os primeiros três anos e meio, a besta vai lá, o anticristo vai estar lá, bancando de bolzinha, não sei o quê. E as testemunhas vão estar lá pregando. Vão estar lá pregando. Aí vai ser a chance do povo ouvir. Porque, meu, você imagina o evangelho pregado por Moisés e Elias, tá? Vamos lá. Eles têm autoridade para fazer chover e parar de chover. Não vai chover por três anos e meio. E quem vai fazer isso é uma das testemunhas. Quem é que mandou parar a chuva por três anos? Ai, gente, vamos lembrar. Elias, tá? Aí derrama fogo da sua boca. Lembra lá no sacrifício lá de mandou descer fogo do céu para queimar os profetas lá? Aquela história do Elias com a Jezabel, aquela história lá. Então, quem tem, solta fogo, que destrói tudo, também, era Elias. Aí eles podem, vão converter água em sangue. Quem é que tinha o poder para converter água em sangue, que já fez isso lá no Egito? Moisés. E aí eles vão fazer o quê? Ferir a terra com flagelos. Olha os flagelos. Gente, quem é que fez isso? Moisés lá, os flagelos e não sei o quê. Morre um, morre outro, gafanhoto, sapo, não sei o quê. Isso aí, Moisés. Aí eles vão ferir, pregarão. E por três anos e meio, e os 144 mil vão se converter com as palavras deles. Então, veja bem. Esse 144 mil é que vão ser selados e vão sair pregando evangelho. Já tem um videozinho lá, já fiz, sobre os 144 mil, tá? Se você não viu, para aqui. Vem até o final, depois você vai lá ver, que explica exatamente os 144 mil. Depois desse prazo, a besta vai atacar e matar eles. Certo? A besta vai sair, que é o anticristo. Ele vai se revelar. Ele vai ser amiguinho dos judeus aí, depois de três anos e meio. Ele vai mostrar quem ele é. Ele vai fazer parar o sacrifício. Ele vai dizer, agora eu sou o cara. E aí que o judeu vai, plinca! E a fincha do judeu. Só que os que foram convertidos, aí é que vão ser perseguidos, tá? Todo mundo vai ver eles mortos. A besta vai sair do mar e vai lá, vai matar eles. Eles vão ficar esticados lá no chão, lá, por três dias e meio. Vê que é tudo três dias e meio, que é metade de sete, tá? Que é a quase perfeição. A perfeição é sete. Por três dias e meio eles vão ficar lá. E olha que louco, que louco. Por quê? João fala que aí eles estavam, vão ficar caídos lá, mortos. E o mundo inteiro vai ver. Gente, naquela época, não tinha internet. Hoje tem CNN, não sei o quê, todas as TVs. Você imagina, Facebook, direct, todas essas coisas. João já estava vendo, ele não sabia o que era. E hoje nós sabemos que pode acontecer alguma coisa. E o mundo inteiro ficar vendo em tempo real. Então as testemunhas vão ficar mortas lá. E as pessoas vão se sentir felizes porque eles morreram. Por quê? A palavra deles era juízo sobre o povo. Então aquele que não aceitou, o que que acontece? Ah, eles morreram. Aí eles vão ficar felizes. Diz que eles vão até trocar presente. Imagina, vai ser tipo festa de Natal ou alguma coisa assim, né? De tão feliz que eles vão ficar. Porém, vai ser por três dias e meio. Passados três dias e meio, vai entrar um espírito de vida neles. E eles vão ser arrebatados nos céus numa nuvem. Novamente. E eles vão subir numa nuvem. E depois, e todos os olhos vão ver. E sabe o que vai acontecer? Logo depois, haverá um grande terremoto. E esse é o segundo ai. Lembra do ai que nós vimos lá no vídeo anterior? Que são os três ais da águia? O primeiro é o quê? É o inferno abrindo. Lúcifer ser jogado. Abrir e os demônios sair para perseguir os homens, tá? Para torturar os homens. Não vão poder matar os homens. Os homens vão pedir para morrer e não vão conseguir morrer porque eles vão ser atormentados pelos demônios. Esse é o primeiro ai. E o segundo ai é quando vier o terremoto depois que as testemunhas forem arrebatadas novamente. Então, o que que acontece? Eles vão vir. Então, teoricamente, pelos nossos estudos, as duas testemunhas é Moisés e Elias. Pelos feitos que eles fizeram, os feitos que eles vão fazer. Eles vão pregar por três anos e meio. E aí vai começar, quando eles forem, eles vão pregar por cento e quarenta e quatro mil que vão ter a marca do Senhor. Nós vimos lá nos anjos, nos selos, que para toda a desgraceira, para Deus marcar os cento e quarenta e quatro mil. E eles, tudo que vai acontecer, não vai acontecer com eles. Eles vão ser poupados. Isso é a grande, maravilhosa graça do Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo, porque se você for marcado, você não vai ser atingido pelos flagelos desse mundo. Então, a melhor coisa que tem é você não estar aqui para ver isso. Então, entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele e saiba que ele vai fazer tudo. Amo esse verso. E ainda tem, com tudo isso, você ainda ganha a vida eterna. Vamos trabalhar. Se você tem dúvidas, se você é salvo ou não, se você vai ser arrebatado, é hora de você chegar no seu quarto agora, no quarto fechado, quietinho, conversa com Jesus, fala, conversa com Deus, abra o seu coração, aceita o sacrifício de Jesus entre você e Deus e seja arrebatado para que você não viva esses dias. Você não viva os dias de juízo, você não esteja aqui, porque a igreja vai ser arrebatada muito antes disso. E eu espero encontrar com você na subida, ok? Fique ligado, o próximo vídeo está esquentando, está esquentando. Nós já estamos no capítulo 11, tá? Então, ainda chegou a metade do livro ainda. Tem muita coisa ainda para a gente ver. Mas eu espero que todo esse estudo daqui para frente seja só por curiosidade, para você saber, porque nós não vamos estar aqui para ver isso. A igreja já vai ter sido arrebatada em nome de Jesus. Amém!